Respira, respira, respira. A sua ação é além. Você é a lei. Apenas o que você crê, o que você acredita, é possível para você. O que você não acredita, não crê, não é possível para você. Crer, acreditar, vem de confiar com fiança. Com bastante fiança, na possibilidade, com um fio. Você sente que é possível. E o universo todo se movimenta para que você consiga. Pois o seu sucesso é o sucesso da vida que te criou. A sua prosperidade é a prosperidade da vida que te sustenta. Prosperidade, sucesso e realização. Acredite, confie, creia. Você pode. Você pode. Dê o primeiro passo nessa direção. E confie no sócio que te sustenta. De manhã, quando você acorda. A noite, quando você dorme. No seu sangue que circula. No seu coração que bate. Nas suas unhas que crescem. No seu cabelo. Nas suas peles que se trocam. No seu cabelo. No balé extraordinário de moléculas e células que juntas formam você. O vaso escolhido para abrigar a vida. Não aceite menos do que você já é. Fique do seu lado. Meu rosto contra o seu 골�ado. Contencaiu. Efialdo de momento, confie. Meu céus. Acredite, pois só assim se torna possível ou impossível. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode.